Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aí com a versão pública do Semon.13.1 e finalmente Bayonetta 2 está rodando no Semon sem precisar utilizar os saves e sem crachar logo que você inicia o jogo no emulador. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link para download dessa versão do Semon, já inclui Semon Hook, Graphic Packs e Shader's Cache de vários jogos. O jogo roda tranquilamente a maior parte do tempo a 60 frames por segundo. De vez em quando ele dá uma caída para 55 frames, mas nada que atrapalhe a sua jogatina. O bacana é que você não vai precisar de um computador tão forte para estar rodando o jogo a 60 frames por segundo. O jogo utiliza de 4 a 6 GB de memória RAM, já o meu processador não chega a utilizar nem 50% dele. E a placa de vídeo utilizando no máximo 40% e o uso da VRAM da placa não chega nem a 1.5 GB. Mas a emulação do jogo ainda não está 100%. Tem vários erros de iluminação e em vários momentos a textura do fundo do jogo começa a dar umas piscadas bem malucas, mas nada que atrapalhe a sua jogatina. Bom pessoal, para o teste eu utilizei a seguinte configuração no Semon. Aqui em Graphic Packs não tem muitas opções para o Bayonetta 2, apenas as resoluções. Como eu sempre recomendo para vocês, aqui na parte de resolução o melhor método para você saber qual resolução vai ter um desempenho melhor no seu computador é testando. Recomendo vocês começarem a testar pela resolução nativa do jogo que é 1280x720. Para habilitar essa resolução basta você deixar desabilitado todas as opções de resoluções do Bayonetta 2, aí vocês vão aumentando ou diminuindo a resolução até achar um meio termo de qualidade e desempenho para sua máquina. Aqui em Options o GX2 não tem como estar utilizando no Bayonetta 2, aqui em GPU Buffer no Low, aqui em General, em Graphics estou utilizando apenas o Uzi Separable Shaders, aqui em Upscale em Bilinear e Full Screen Street, mas vocês podem estar utilizando o Keep Expect Ratio, aqui em Audio recomendo vocês utilizarem o X-Audio 2, porque no Direct Zone tem vários ruídos durante o gameplay e isso atrapalha um pouco a jogatina. Aqui em Experimental eu desabilitei o Uzi RDTSC, a região do console está em automático e a língua do console está em inglês. Aqui em CPU em Mode em Triple Core Recompiler, lembrando que em Triple Core é recomendável para os processadores que possuem 6 núcleos ou mais. Já em Dual Core é recomendável para os processadores que possuem 4 núcleos e o Single Core é recomendável para os processadores que possuem apenas 2 núcleos. Aqui em Debug em Custom Timer QPC e MM Timer 1MS. Aqui em Bom pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, qualquer dúvida vocês me chamam aí na descrição do vídeo que eu vou tentar auxiliar vocês, tá? Não se esqueçam de deixar aquele like porque ajuda muito na divulgação do vídeo e no crescimento do canal. Então até o próximo vídeo, uma próxima live, Lucas desligando, valeu galera, falou, fui, até mais!